A gente sentado na praia pensando na nossa vida Mando rastro colado e lhe compaginado E já é tipo my girl, my girl E se o mundo for contra a gente, eu quero ser contra o mundo E vou pra falar de várias coisas, eu quero ser o primeiro Eu sou o bandido, eu tô com a linha, eu te amo, mas que tudo Embora tão rápido, desculpa o momento Eu tenho isso contra a mão, do tipo Scott e Ramana A gente é que desapego, bem ligam o Tana Que rap é na santaninha do, oh my god Essa é minha antena, tô pensando em você todos os dias da quarentena Você é uma tipo chiclade, grido e não lembro mais Eu sou de tipo 1 e 7, tô pensando E te vi porquê, Z2, Space X E te vi uns e trôs Eu prefiro te com o T-Rex